Respeito. Respeito. Obrigada, Roberto. Vamos falar de carnaval novamente? Vamos voltar lá para o centro de Florianópolis. Hoje está tendo o berbigão do Boca já desde cedo e o Fernando caiu na folia. E ele falou, Maria, me chama porque eu estou animado por aqui. O que você vai mostrar aí, Fernando? Maquiagem. Maquiagem para o carnaval. Estou com a Carol aqui. Fecha na Carol. Carol, qual é a tendência do carnaval 2024 nas maquiagens, hein? Então, para esse 2024 a gente está com muitas cores neon, muito glitter, muito brilho, delineado duplo, muito azul, muito laranja. Isso aqui é o que? É cristal? É. Não sei, ela colocou em mim. Eu acho que é strass, né? É strass para aplicação de maquiagem ou de unha e que na lateral eu usei até um glitterzinho para a unha mesmo. Muito bom. É baratinho, fica fácil e é uma adquireira. Muito custa uma maquiagem dessa se for para comprar em casa? Para fazer em casa, com os acessórioszinhos ali que eu usei, tu vai gastar em manhã de 15 a 20 reais. Mas uma num salão já é um custo um pouco mais elevado por causa do acabamento da maquiagem, né? Que a gente faz melhor. Gostou? Gostei, ficou lindo. Ramon, mostra aqui a customização de abadá. Mostra aqui, fecha aqui, Ramon. Olha o pessoal também customizando abadá. Carnaval é isso, né, gente? Olha, cola tudo aqui, olha. Aqui tem tudo cola quente, os adereços. Olha que bonito que fica o abadá. Máquina de costura também. Olha, deixa eu mostrar para o pessoal de casa, dona Marister. Lá naquele canto lá vai acontecer daqui a pouco, a partir da 1 da tarde, o Festival Gastronômico do Berbigão. Mostra lá no canto lá, Ramon, ó. Está vendo lá no canto o povo já se preparando? Daqui a pouco a gente vai ter acesso ao espaço e a gente vai mostrar todos os pratos que estão sendo preparados para o Berbigão. Vem comigo, Ramon. Vira desse lado aqui. O palco fica exatamente... Vamos passear aqui pelo Largo da Alfândega? Ó, aqui a Alfândega, a Antiga Alfândega, né? O Largo da Alfândega aqui. E o Ramon vai se aproximar agora do palco principal da festa. Porque daqui a pouco o povo é liberado para entrar aqui. Muita gente comprou a camiseta do Berbigão. Bom dia. Aí estão, portanto, as pessoas que já chegam no Berbigão do Boca. A corte, a corte do Carnaval, a corte do Carnaval, está passando por aqui. E olha só que palco bonito aqui, Maria. Nesta tarde, diversas bandas vão passar por aqui e vão animar o público que vai tomar toda essa área aqui do Largo da Alfândega. A partir da uma da tarde já começa o batuque no palco principal do Berbigão do Boca. E aí, ao longo da tarde, o pessoal vai saindo das empresas, do comércio e vai se chegando. Bom, para este espaço aqui, o público vai ter que comprar a camiseta do Berbigão do Boca. No entanto, no entorno aqui das ruas do centro de Florianópolis, é tudo gratuito. É tudo gratuito. Então, quem quiser vir sem gastar nada, pode-se achegar no entorno aqui da Praça 15, do Largo da Alfândega, do Mercado Público. E a festa vai até a madrugada. Deixa eu conversar aqui com a corte do Carnaval. A gente mostrou a escolha da corte no SBT. Olha só que lindas e que lindos que eles estão. Mais um Carnaval. Está começando, dona? Bom dia. Bom dia. Mais um Carnaval. Estamos hoje aqui na abertura muito honrados e felizes em poder estar participando, né? Maratona a partir de agora, hein? Com toda a certeza. Na realidade, desde o final do ano passado, as escolas de samba já começaram com os ensaios. E agora, se aproximando a data do nosso Carnaval, a Genza fica mais corrida. Vai até de madrugada hoje? Ixi, tem muita rola. Vai rolar muita coisa ainda hoje e amanhã de manhã bem cedo. E aí, minha rainha? Parabéns. Obrigada. Dá pra fazer o convite pro povo chegar no Carnaval de Florianópolis, porque hoje é só o primeiro dia, né? Hoje é o primeiro dia, mas a gente já chega com tudo, com o berbigão do Boca, né? Que é a nossa tradição aqui. Então, eu convido a todos vocês a estarem com a gente. Venham curtir com muito amor, muita alegria, nossas festividades carnavalescas. E eu sempre digo, com muito respeito, a nossa diversidade, a toda forma de amar, que é muito importante. Obrigado, viu? Sucesso pra todos. Vou devolver pra Maria lá no estúdio. Daqui a pouco eu volto com o Festival de Berbigão. Combinado, Maria? Combinado, Fernando Machado. É isso aí. Você viu só, gente? Que mulherada, hein? Essa cor de carnavalesca aí, ó, convidando vocês aqui ao vivo no SCC Meio Dia. Agora, presta atenção.